Oiê, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou mostrar pra vocês o que eu levo na bolsa do bebê. Eu deveria dizer bolsa do bebê, a mochila do bebê. Sim, mãe de segunda viagem anda muito mais prática. Eu pelo menos não tenho mais aquela tradicional bolsa de bebê, quer dizer, eu tenho, né, como vocês viram no vídeo, de montar na marinha da maternidade. Só que aquela bolsa eu não uso pro dia a dia, não fica comigo quando eu tenho que ir pra uma consulta médica, pra fazer um passeio, pra ir na casa da minha mãe, por exemplo. Não, essa daqui eu boto nas minhas costas mesmo, ela cabe aqui assim, ó, eu boto nas minhas costas e tá tudo bem, tá tudo ótimo, sem firula. Essa mochila aqui é da Skip Hope, foi um lançamento de inverno lá no hemisfério norte, aí eu pedi pra trazer. Essa daqui teoricamente seria uma mochila para o Ivan, só que o Ivan, na mesma época que eu comprei essa, eu comprei a do ano passado que ele tinha, que era de hipopótamo azul, e essa aqui ficou guardada, porque não tinha lancheira, mas mochila sim, reserva. Conheço meu filho. Só que o Ivan até que cuidou muito bem da do hipopótamo, a gente ainda tem a do baixinim, que aqui ele sai, que é a mochila do Ivan, é a mochila dele de sair, e hoje em dia ele já carrega a mochila dele, então a gente não tem que ficar se preocupando muito encarregado, ah, duas mochilas, duas bolsas, não. Então essa daqui é a bolsa do bebê, no caso a bolsa da Lilian, as coisas dela que a gente carrega. E o que temos, né, porque ultimamente a gente sai com ela assim, pra casa da minha mãe, ali pra perto, alguma coisa. Então, aqui na frente, tem um lacinho aqui, geralmente eu deixo um lacinho na bolsa, gente, porque cai. Às vezes eu esqueço de botar em casa, então sempre boto esse aqui que é branquinho, que combina com tudo. Aqui dentro fica o cartãozinho das consultas da pediátrica, né, com os horários e tudo mais aqui. Botei aqui na frente. Eventualmente aqui também vai o meu celular, tá, o cartão que eu tiver que sair e meu documento. Vai tudo junto aqui dentro, nesse cestinho, eu pego na hora e ponho. E aqui na parte grande, é que tem as coisas eventual assim, efetivamente da Lilian, como um bebê. Então o que temos aqui? Pacote de lenço umedecido. Uma garrafinha de álcool 70. A caderneta de vacinação dela, que fica aqui, né, pra sair. Falta botar a etiquetinha com o nome dela, pra o Rodrigo personalizar. Um paninho de boca. Cadê, 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 cadê? Aqui tem, ó, um bórezinho. Deixa eu ver aqui, sempre reserva. E junto com o bórezinho temos uma calça. Para eventuais vazamentos, né, vocês sabem. Aqui no finalzinho, ó, tem outro paninho de boca. Porque eu não saio com aquela fraudona enorme, então eu boto alguns paninhos de boca. Tem um no fundo, tem um em cima. Geralmente eu faço um sanduichinho assim com as roupas. E aqui tem, gente, eu vou pegar pra vocês, ó, pra vocês verem e entenderem. Fraldas. As fraldas estão no fundinho, quer dizer, na lateral, tá? Tenho duas panfras, uma fralda calça e uma fralda baratinha, essa da cremer. Quatro fraldas. Por quê? Porque tem vezes que acontecem desmoronamentos. Eu tive isso com o Ivan uma vez, eu levei duas fraldas apenas. Aconteceu um desmoronamento e aí limpei. Quando eu tô acabando, teve outro, então fiquei sem fralda. O Ivan teve que usar a fralda de pano que eu tinha na bolsa. Amarrei a fralda de pano nele, na lateral, assim, com dois nós. E ficou uma lição. Saia com muito mais fralda do que você acha que você vai precisar. Ainda que seja uma coisa curta. Porque nesse dia da fralda do desmoronamento do Ivan, eu só ia levar minha mãe em casa. E minha mãe mora aqui perto, ou seja, da minha casa pra casa da minha mãe foram dois desmoronamentos sem fralda, o menino teve que usar fralda de pano. Então, toda vez que eu tenho que sair, eu saio com duas fraldas boas, uma fralda calça, que se tiver que mudar, que não tem como trocar direito, e uma baratinha, que é pra aparar possíveis escapes e não perder uma fralda boa. Aqui dentro ainda tem pomada, né? Botei aqui, é um cabelo de pantol. E temos aqui um trocador portátil. Ali no fundo, quando eu tirei o trocador agora, tinha outro fraldona, só que essa daqui é maior, tá? Só que essa daqui não é fralda de boca, essa daqui é a fralda que eu uso pra cobrir, às vezes, alguns lugares onde eu vou, dependendo de onde eu fico, pra deitar a linha, essas coisas. Não deitar pra trocar, mas deitar pra descansar o braço um pouco. Aí fica aqui. Então, gente, basicamente é isso. Bem basicão, não tem nada demais, vocês viram. Uma bolsa do bebê bem prática. Eu acho que agora, como mãe de segunda viagem, tendo sido mãe de primeira e de menino, eu tô bem enxuta, bem controlada nas coisas de sair. Porque o Ivan, gente, eu saia com muita coisa. Eu tinha uma bolsa daquelas, né, lateral, tradicional, de bebê. E saia assim com roupa, com fralda, com trocador. E era uma bolsa muito grande, eu tava na lateral. Então essa daqui é muito mais prática. O Ivan já tem uma mochila da Skrip Rope dele, que eu carreguei durante muito tempo. Acho que desde o primeiro ano dele, que eu uso com essa mochila da Skrip Rope dele, pra tirar cola. Então, eu me acostumei, me habituei, e fiz a mesma coisa com a da Lilian. A Lilian é esse urso aqui, ó. Xadrez vermelho. Então, aqui eu ponho as coisinhas dela, a gente sai pra cima e pra baixo, a gente tem as coisas. Eu ainda saio também, gente, quando tá um pouquinho mais frio, ou é de noite, eu levo uma mantinha, uma mantinha fininha. Deixa eu ver se eu pego aqui na armada dela. Tem uma. Ó, fica assim, ó. Tá vendo? É uma mantinha fininha. Eu ponho aqui na mochila, ela... Cabe tudo isso. Eu vou botar isso tudo de volta aqui pra vocês verem. Cabe tudo isso. Não fica uma coisa socada. E fica mais fácil de eu carregar. Então, tudo que eu preciso fica aqui. As minhas coisas, que hoje em dia só saem pras mães com celular, cartão e documento, ficam aqui na frente. As coisinhas dela vão aqui atrás. Porque nessa idade de bebezinho, gente, que a Lilian não come ainda, eu só troco a de fralda que precisa, né? A Lilian não usa mamadeira, não tem mamadeira, mas se precisasse, eu botaria alguma coisinha aqui em uma garrafa d'água, igual eu faço com o Ivan. E só quando a Lilian começar a comer, que eu tiver que sair com comidinha dela, eu ainda tenho a frasqueirinha que foi do Ivan, que é de mão, né? Aquela frasqueirinha sempre me ajudou o tempo todo. E quando eu tinha aquela tradicional bolsa de bebê, eu tinha que sair com a bolsa de bebê e a frasqueira. Então agora vai ser a mochila nas costas e sim uma frasqueira quando ela começar a comer. Mas isso é papo mais pra frente. Essa daqui é a bolsa do bebê da Lilian com menos de seis meses e eu espero que vocês tenham gostado. É a minha praticidade. Eu aprendi, gente, a ser prática, né? Ser mãe me ensinou a ser prática. Agora sendo mãe de dois, sendo duas coisas pra fazer ao mesmo tempo, dois pra arrumar, eu tive que otimizar ainda mais. Olha aqui, gente. Dá até pra eu levantar pra vocês que não vai cair, tá vendo? Tem um lenço aqui, a pomada tá aqui embaixo. Aqui embaixo do lenço, vocês conseguem ver? Aqui em cima, as fraldas empilhadinhas. Aqui tem a roupa, com o sanduichinho de lenço que eu te falei, ó. Aqui tem as fraldas, caderneta, trocador. Então, aqui em cima, você viu que sobrou espaço aqui em cima, ó. Aqui em cima ainda dá pra botar uma mantinha. E eu fico sossegado, né? Com tudo, ó. Boto nas costas, Lilian vai aqui no sling, ou quando eu tenho que sair com o carrinho, ela vai no carrinho. E fica muito mais prático essa aí. Então, essa é a bolsa, no caso, a mochila do bebê. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu também tenho um trocador portátil pra sair na mão, mas esse trocador portátil, eu deixo no carrinho, já mesmo quando eu saio no carrinho, vou mostrar aqui pra vocês. Ele é maior do que a mochila, tá vendo? Esse aqui também é da Escape Roku. Ele é um trocador portátil. Esse aqui, então, eu deixo no carrinho quando eu tenho que sair, porque ele pendura aqui, ó. No carrinho. E aí, esse aqui fica no carrinho quando eu tenho que sair. E a mochila também vai com a gente, porque geralmente quando eu divido, o Rodrigo vai pra um lado, eu vou pro outro. Sempre tem alguma coisa de troca por perto, então fica aqui. No carro também. Esse aqui é muito bom pra deixar no carro também sair. Ele tem zíper pra você guardar coisinhas aqui, ó. Documento. Aqui também tem, ó. Ele também tem um trocador portátil aqui pra trocar. Aqui pra botar lenço. Aqui tem uma telinha pra guardar produtos. Enfim. É porque essa bolsa do bebê é a que a gente usa pra sair. E esse daqui é o meu auxílio, né? que fica no carrinho e no carro quando a gente tem que sair. Tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau, tchau.